Ferredor, foi discutido aqui na sessão sobre a indicação da escola e também das praças do Criuli. Queria que você falasse desse benefício que vai diretamente para o povado, não só a comunidade São João, como também o Criuli. Olá a todos, bom dia. Exatamente, hoje foi colocado em discussão e aprovado uma indicação de minha autoria, solicitando ao secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, a inclusão da escola Unidade Integrada Benedito Leite, do povoado Criuli do Jovo Miniano, no programa Escola Digna, onde solicitei a reforma e a ampliação daquela escola, onde estudei durante mais de 10 anos e com a reforma daquela escola poderemos melhor atender os nossos professores e os nossos alunos que lá estudam. Também foi aprovado hoje um requerimento de minha autoria, solicitando ao nosso prefeito Raimundo Alves Carvalho a reforma das praças do povoado de Criuli do Jovo Miniano, lá tem duas praças que precisam ser revitalizadas e é a praça do povoado São João que precisa também de uma reforma urgente que está precisando para melhor atender os moradores daquela comunidade. Então agradeço aos vereadores pela aprovação e vamos esperar a execução dos mesmos. Na sua fala também, você falou em pauta aqui sobre as câmaras de monitoramento na cidade. Exatamente, é uma oportunidade onde parabenizei a nossa gestão, na pessoa do nosso prefeito Raimundo Alves Carvalho, pela parceria com a empresa Dutra Luz, onde trouxe essas câmaras de monitoramento para melhor atender a nossa população, que tanto precisam em pontos estratégicos de serem monitoradas para tentar diminuir os casos de assaltos, de coisas ruins que vêm acontecendo às vezes com os moradores do nosso município e com as pessoas que vêm de outros municípios a nos visitar.